Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar essa garrafa linda aqui. Essas, na verdade, porque tem uma aqui dentro, tá? A garrafa mais famosa aí da internet. E eu estou vendendo elas, envio para todo o Brasil. Tem outras cores disponíveis. E eu vou mostrar os detalhes para vocês, tá? Olha só, ela abre assim, você aperta aqui e ela abre, tá? Ó, e ela tem aqui essas frases e horas, ó, sete, nove. E do outro lado tem a medida. Ela é aproximadamente dois litros, tá vendo, ó? 2 mil ml. Olha só, tem aqui ela todinha. E tem ela nessa cor lilás com azul e tem a cor ao contrário também. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Vou fechar aqui e eu vou abrir. Gente, ela tem o kit que vem com três, mas essas aqui e a outra eu vendi separado, tá? Tem três tamanhos. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês a outra que eu tenho disponível em outra cor que vem três. Essa daqui eu só vou ter esses dois tamanhos, que é o grande e o pequeno. Eu não tenho a média, mas não vou ter aqui para mostrar, tá certo? E olha só, essa daqui, ó, 500 ml. Ela aqui, a tampinha já é assim, diferente, tá? Deixa eu fechar aqui. E ela é da mesma cor, assim, ó, a ordem. E ela também vem aqui dentro, olha só, eu vou tirar aqui para vocês. Adesivo, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Mas eu não vou colar, tá? Vou só mostrar, porque aí é para quem comprar fazer a colagem. Olha só, tem aqui esses adesivos e você vai colando em toda ela para poder ficar aí com a sua cara, certo? E tem esses aqui também, ó, que é tipo um imãzinho. Ó, deixa eu mostrar de pertinho. Tem aqui moranguinho, ó, desse lado. E esse bichinho aqui branco, ó, é para colar. Eles, olha só, na garrafa. E vem o canudo, tudo para você adaptar na garrafa. Como eu falei, eu tenho outra cor, vou pegar aqui. Outra cor não, só muda a ordem, gente, na verdade. Porque essa daqui, ó, é ao contrário. Aqui é lilás e azul embaixo. E aqui o azul é em cima e lilás embaixo. E a frase dessa daqui, ó, as frases são diferentes. E a cor da tampa também. Essa daqui é verde e essa daqui já é lilás. Também tem a medida dela, ó. Só que essa daqui eu já vendi as duas. Tanto o tamanho médio como o pequeno, que é essa daqui. Também tem, ó, os adesivos. Eu vou pegar só aqui na mão, para não misturar com o outro. Ai, gente, isso daqui é muito fofinho. Olha aqui, ó. Essa nuvenzinha com chapéuzinho, estrelinha. Tem essa coroa também. É lindo. Deixa eu pegar o adesivo. Ó, dessas daqui vem mais opções. É linda, linda, linda. Eu vou, gente... Fazer outro vídeo. Viam com outra cor que eu tenho aqui no canal. Próximo vídeo vai ser com a outra cor que eu tenho disponível. Se vocês quiserem comprar, tem um link aí do meu Instagram pessoal. Então vocês podem falar comigo no direct, tá? Para mais informações. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Sempre gostam de ver os detalhes antes de comprar. Então esse vídeo é especialmente feito para isso. E beijinhos.